Luluca, eu tenho certeza que isso foi um engano! O que, mami? Olha, nós já estamos aqui há 5, 10, 15... Ei, ei! Dezoito! Vamos fazer a nossa fuga! Talvez esse banheiro se seda e se empurrarmos, você não acha? Eu acho, Lu, e a gente já tá aqui há 18 dias, olha! Mas, mami, não fui eu que falei, foi o miglinho lá! Olha só, Luluca, o que a gente come! 18 dias, mami! 18! E a gente come macarrão instantâneo, uma panqueca que parece de tijolo! Parece, né? E uma batatinha! Nossa, um purê que deve estar todo, né, mami? Olha! E uma batatinha! Só batatinha que é bom, né, mami? O resto é meio... Não, mas macarrão instantâneo é bom, mas todo dia eu não faço muito bem, né, mami? Não, Luluca, eu não aguento mais isso! Mas, mami, o problema é que a gente foi presa injustamente! Exatamente! Olha o pessoal jogando ali, né? Cadê? É, ó! Falaram... Falaram alguma coisa ali, gente, que eu não sei o que tem o lugar! Lucas, se esse miglin deu a dica, então vamos! Olha, olha, olha! Que foi, Lulu? Olha a batata de segredo! Qual o nome? Bora, Luluca! Bora! Nível 1, subterrâneo! Oi! Ah! Caiu na cor-oroba! É cor-oroba! É cor-oroba! Acho que não é cor-oroba não, viu, Luluca? É que tá mais... É todo! Forta! Ai, eu achei, achei! O quê? O quê? Eu choro... Meu Deus! O It tá aqui embaixo! O It? Corre, mano! Olha o It! Eu ia falar que tinha um palão vermelho igualzinho do It, e o It apareceu do nada, gente! Check! Checkpoint! Parece que agarramos muito fundo, agora estamos na mina! Eita, gente, eu fui andando aqui, né? E se crê, andei demais! Então estamos na mina, Luluca! Ô, Mami, se não dá, né? Eu tinha aparecido com uma roupa lá, aleatória, com a minha roupa, quer dizer? E aí depois eu voltei com essa roupa. Mas, Mami, olha como eu sou uma presidiária chique! Deixa eu ver! Olha aqui, eu tenho um panda na cabeça, o meu cabelo aqui tá preso, bem bonito, eu tenho um óculos super bonito e um colar, Mami! E o cabelo bem tratado, né, Luluca? É, né, Mami? Olha aqui! Eu adorei meu colar, você gostou do meu colar? Eu adorei, Luluca! Checkpoint! E bora! E não tem tubulações enferrujadas! Tubulações enferrujadas! Gente, desculpa esse barulho assim, tipo, tec, tec, tec! Tá vendo? Desculpa esse barulho, gente! Uau! Nós atingimos a lava! É tão quente aqui! Então agora, Luluca... O quê? Tenho algo a te dizer! O que você tem a me dizer? Não caia, por quê? O chão é lava! Pode pisar aqui? Ah, eu vou pisar, Luluca! Pisei! Uhul! Tá quente, quente, quente! Quente, 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 quente! Quenta, perfeito! Quenta, quenta, quenta! Mami, eu vou pôr pelo ladinho! Batata, quente, 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 queimou! Nível dois! As aberturas! O que é aberturas? É aquela coisa que você estica a perna assim pro lado! Acho que não! Ah! O quê? O quê? Oi, Mami! É a gravidade! Chupi com vento mesmo, Luluca! Ah, tá! Oi, Miglis! Você viu que tem uma Miglis ali, Mami? Não deixa o laser aí, é certo de ver você! Oi, Miglis! O que é você? Olha, Mami, olha, eu estou aqui com a Miglinha! Ai, você tem que estar aqui embaixo com esse rolo! Consegui! Mas por que a Miglinha tá vindo pra esse lado? Será que ela... Ai, Mami, você conseguia conseguir! Não, Mami, morri! Olha! O que é isso? É uma posição de iota? Cadê, Mami? Eu não vi! Você pôs a cabeça embaixo da serra! Eu achei que ia pra cá! Miglis, é pra cá, Miglis! Eu acho que ela saiu ao contrário, tadinha! Ai, Lulu, mas tudo bem, ela vai achar o caminho dela! Ela vai achar, ela vai achar! Todo mundo acha o seu caminho! Checkpoint! Checkpoint! Vou te esperar aqui, tá, Lulu? Quatro! Oi! Oi! Tudo bem? Foi rápido! Agora eu tenho certeza que você não é mais rápida do que eu, porque é finote, Luluca! Finotinho! Mas, Mami, sabe que eu tô com uma dificuldade? Acho que você me passou a sua dificuldade de fininho, viu, Mami? Não passei, não! Eu tô a segunda vez que eu caí, Luluca! Ah, Mami! Pode ir embora que eu vou te alcançar! Tem certeza? Tenho! Não, 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 não! Essa prisão não é para ninguém, Luluca! Pode pular ali! Mas eu não consigo, porque meu computador, ele fica andando sozinho! Daí, quando eu ponho pra pular... Ai, entendeu? Entendi! Entendi! Mami, se eu for agora no... Um dia eu chego aí, Luluca! A gente morri! Calma, Mami! Calma! Vai dar certo, hein! Você tá vendo, mami? Um dia eu chego. Tá bom, então vai. Já passei, gente. Estou. É pra cantar que a gente... Agilidosa, hein, mami? Gente, o fininho, o fininho, o fininho, o fininho. Mais fininho, Luluca? Mami, mais espino. É um fininho que é um fininho, mami. Ah, não. Não é um fininho igual a espino. Mami, mas foca, menina. Vou focar, vou focar. Tá meio igual eu, mami. Tá parecendo eu no mundo da lua, no mundo da lua. Calma, mami. Calma. Oi, gente, Luluca, agilidosa. Oi, mami. Oi, Luluca. Acaba passando por nós. Oi, mami. Eu ia falar oi, Marcele, aí saiu oi, mami. Oi, mami. Oi, mami. Vem cá, vem cá, mami. Sou bonita, lulaca. Lulaca? Pera aí. Tchau. E, mami, aquele ditado da luz no fim do túnel nunca pensou no sentido. Nossa, é mesmo. Luz no fim do túnel. Chegamos. Alcançamos. Nível 3. Fora da célula. Será que a gente já saiu, então, da cadeia? Célula? O que seria a célula? Seria a cadeia. Ai, era de novo. Vem cá. Célula. Batei a cabeça. Ah, oi, mami. Tem um moçoiro aqui. Oi, minha inglês. Moçoiro? Moçoiro. Hey! Look at this... Mas ele tá falando em inglês agora. Ah, olha esse ventilador. Tá bloqueado. Esse ventilador de ventilação. Talvez você ache algo que podemos fazer para destruí-lo. Eu só não entendo por que ele bota um ponto de interrogação em todo final de frase, mesmo que seja uma... Oh! Oh! Você já pisou em cima! O que eu tenho que fazer aqui, Lu? Aqui, mami. Ah, tá bom. Então, o que eu tava dizendo é... Eu não entendo por que ele põe o ponto de interrogação em todo final de frase, mesmo que não seja uma pergunta, sabe? Entendi, Lu. Mas, enfim, vem. Tô indo agora. Pera. Tá bom. Vamos! Eita! 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 Temos as câmeras desfigurando. Olha, ele tá vendo ali uma revissinha. E ele detectou a gente na câmera. Ah, não. Não é possível. Ele tá... Ele fez assim, ó. Ó, tirou até o óculos. Tirou até o óculos pra dar uma olhada. Miau! Miau! Lucas, deu ruim! Miau! Deu ruim! Olha, ele parou do certo! Miau! Deu ruim! Tenho certeza que não vai! O que, gente? Certifique-se de não aguardar aquele policial ali. Use essas caixas... Para o quê? Use essas caixas pra entrar nas aberturas. Uh, uh! Conseguimos, Mami! Não, não conseguimos, não. Eu quase aguardei o policial. Cuidado. Vai, Mami! Ai, conseguimos, Luca. Consegui. Oi, oi, oi. Mas isso aqui é um... Labirítico? Ah! Caí! Ai, eu morri! Mami, é trollagem! Nossa, eu tô gostando. Olha, eu falei que era uma posição de outra. Você coloca a cabeça nas pernas. Nossa, gente, aqui é chique. Vamos jogar um joguinho de xadrez ali com o miglinho, Mami? Vamos. Não, eu acho que é melhor a gente ficar... Ai, batei a cabeça de novo, gente. Mas eu perdi com dificuldade. Gente, noob é noob. Gente, noob é noob. Aquele lado era o contrário. Aqui, ó. Esse é o ladinho certo. O meu rosto tá dormindo. Eu rouba a roupa, rouba o cartão. Peguei. Foi. Abriu! Abriu! Corre, Mami. Pra onde? Júlio! Pra cá, pra cá. Volta, 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 volta. Vou voltar, Luca. Ai, bateu o cheque na minha porta. Mami, tá difícil, menina. Tá muito difícil. Vai, Mami. Olha, a sala vermelha. Cuidado pra não acordar o miglote, hein, Mami. Pra outro lado, meu louco. Eu tô correndo pra cá, Júlio. Checkpoint. Nome do céu. Checkpoint. Ah, gente, será que a minha cabeça pegou checkpoint? Eu adoro. Adoro quando a minha cabeça... Eu me posso ir bater na cabeça. Adoro quando a minha cabeça pega checkpoint. Luca, agora todos os alunos foram ativados. Então, por favor. Que absurdo. Acelera. Que absurdo, Roblox. Que absurdo. Que absurdo. O que, Luluca? Eu encostei o pé no chão. Ah, sério? Não pode encostar o pé no chão? Não, né? Que absurdo. O que que tá aqui? Ih, Luluca, corre. O avar me foi ativado. Que absurdo. Agora sou eu que vou falar pra você. Foca. Foca? Tá parecendo eu? Foca. Tá parecendo eu mesma? Tô. Não, eu tô parecendo eu mesma. Sem foco? É. Checkpoint. Encontra a mamã de laser. Laser. Tinha passou do tricô da vovó de laser? Tô tá rápida. Nossa. Tô conversando com o Miguelete. Aqui. Ele fala exatamente assim, Nami. Ele fala... Rá, 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 rá. Eu vou seguir. Parabéns, Luluca. A gente foi de primeira. Eu não. Tá bom. Eles estão colocando... Ligando o laser, é isso? É, eles ligam o laser pra gente levar um choquinho e desmaiar, Mami. Ui. Cheguei no checkpoint. Mami do céu, eu tô agilidosa hoje, viu? Tô emocionada, Mami. Tô vendo, Luluca. Só vai, só vai. Porque eu não tô agilidosa, não. Eu caí aqui no buraco que é sem fim. Mami, olha o jeito que eu subo a escada. Pessoal, Jessica, eu subo. Oi, Mami. Oi, Luluca. Tô te vendo daqui. Vamos então fazer de juntas. Aperta o botão. Aperta o botão e sai correndo. Vai, corre, 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 vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Agora, só daqui? Não, na escadinha ali. Na escada. Mami, sai, entra no foguete. Peraí, Luluca, já vou entrar no foguete e vou decolar. Espere. Não, esse foguete tá indo pra rua. Eita, Luluca. Mas a gente vai sair daqui, né? Meu Deus do céu, gente. Nossa, eu vou te ver na rua. Meu Deus. Oi, Mami. Oi, New Armstrong. Come get New Armstrong. New Armstrong. Sei lá como fala o nome dele. Que pisou na lua. Aê. Oi, Miglis. Mami, olha a gravidade. E sem gravidade. Mami, e a gente continua com essa linda roupa laranja, né? Pois é, Mami. Isso aqui denuncia que a gente um dia foi presa, né? Super chique, né, Mami, essa roupa? Gente, o que que tá acontecendo comigo? Super chique, né, Mami? Super chiquetosa. Ui. Ui. Olá. 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 Nossa, você passou. Quase eu voo aqui nessa lua. Oi. Ih, Mami, como que chama isso? Sem gravidade. Não, speed. Ah, speed. Oi, Mami, eu vou cantar uma música bem antiga pra você. Tá bom. Eu vivo sempre no mundo da lua. Eu conheço essa música. Foi, né? Mas a lua se coisou em pedaços aqui, né, Mami? Pois é. Daqui eu vou pra onde? Ah, continua aqui. Ui, gente, continua aqui sem gravidade. Ah, e tem gravidade? É, aqui continua não tendo gravidade. Oi, Nil. Não sei das quantas. Esqueci o nome como pronuncia. É Nil Armstrong. Nil Armstrong. Gente, eu só não sei. Eu vou chamar ele de Nil. Ele já é meu amigo próximo, entendeu, Mami? A gente já fala assim, só o apelido, sabe? Ô, Mami, tem na capula do tempo. Eu também. Acho que a gente vai voltar pra terra, Luluca. Oi, Mami. Oi, checkpoint de novo. Mas parece que a gente tá na cadeia de volta. Eita. É, nós voltamos pra terra. Ah, meu Deus. Meu, Mami, a cabeça voou e continua voando, Mami. Eu consegui, Luluca, passei. Passou? Passei de prima. Mami, parece aquelas batatinhas. Do Splits vs. Zombies. Ai, sei. Ai, meu Deus. E agora, Luluca? Agora a gente tem que pedir aqui uma Coca-Cola. Não, cara, para, para. É Speed. Ai, precisamos mesmo de uma cola. De uma cola? É, tipo, eu não tenho mais, eu não tenho velocidade. Mami, eu tô muito rápida. Tchau. Oh, 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 só porque eu falei. Clica ali. Não, não. Ali não, no verdinho. No verdinho. No verdinho. No verdinho, no verdinho. Isso, eu não perdi. Aí, toma. Aí, toma. Isso. Só um minuto de concentração. Foi! Ó, pronto. Mami, tem que tomar cuidado com as câmeras, viu? Tem lá, Luluca? Não. Estou no banheiro agora. Eita, gente. O que aconteceu? Gente, melhoraram muito esse escape. A gente fez no passado. Ele não era assim, né? A gente fez, Mami? No passado a gente fez. Eu lembro dele não ser assim tão gigante, né, Mami? É, e nem tão cheio de coisas, assim. É, gente? Mas ele é muito longo, né, Mami? Assim, o escape, eu acho. É, ele não ia pra lua. Não tinha nada dessas coisas. É, verdade, Mami. Ele não ia pra lua, gente. Tá, melhorou muito, né, Mami? Melhorou, Luluca. Pode ir embora, tá? Mas por que eu não consigo pisar na placa, gente? Pode ir embora, não precisa me esperar, não. Tá bom. Eu não sei o que tá acontecendo, gente, porque eu não tô conseguindo pisar aqui. Eu vou pisar na pia, então. Aí, ó. Gente, mas aqui ela buga no teto? Ela buga no teto? Cheguei. Oi. Mami, é difícil aqui, viu? Tô vendo, Luluca. Eu não vou conseguir não, né? Porque eu sou noob. Vai, sim. Oi. Tá assim. Vai, Luluca. Luluca não queria cair no buraco, gente. Eu não enxergo. Ai, eu lembro dessa parte, Mami. Ah, não. Você vai pela privada, é isso? Não, aquela parte que tem as caveirinhas e tal. Você lembra? Lembro, Luluca. Ai, eu lembro, Mami. Mami, mas agora eu tô aqui nos tubetes. Gente, agora eu vou na vida louca, Mami. Só vai, Luluca. Vida louca, louca vida. Venha. Lembra dos barquinhos também? Lembro. É, gente. Tá chegando. É melhor, Luluca. Eu tô presa naquela parte do banheiro, sabe? Sei, sei bem. Passei. Acho que eu não vou sair daquilo. Pode ir embora também. Não. Nossa, gente. Olha que jantar estranho. Gente do céu. Foi? Nossa. Oi, Mignolis. Como vai? Ele falou pra eu esperar que a jangada chegue. Que não vai demorar muito. Então tá bom. Então eu vou esperar a jangada. Será que eu... Ó, gente. Chegou a jangada. Lá vou eu na jangadinha. Tá chegando, Mami? Vou chegar. Um dia eu vou chegar. Um dia você chega, né, Mami? Consegui sair do banheiro. Ela tá muito concentrada, gente. Ela tá tão concentrada que ela nem fala. Eu tinha ganhado um capacete. Um capacete? É, mas aí de repente, do nada, o capacete sumiu. De repente, do nada. Nível 4. Telhados. Tá acabando, hein, Luluca? Tá acabando? Acho que quando vai pro telhado é porque as coisas já estão terminando. Ele falou alguma coisa aqui. Ah, estamos no telhado. Cuidado com essas luzes de busca. A polícia está em alerta. Ai, não, Luluca. Sério? É, a polícia está em alerta alto. A polícia está em alerta. Tá bom, Liglis. Vou tomar muito cuidado. Cuidado com a eletricidade. A eletricidade está exposta. Um toque e você estará... Rápido! Corre para o helicóptero! Uhul! Vai fugir, Luluca! Será, Mami? Será que eu vou fugir? Mas tem helicóptero de volta pra me buscar, hein, Luluca? Vamos dar nível 5. A aterrissagem de colisão. Ui! Se segura! O que aconteceu, Mignos? Ah, não! Não acredito! A força A não derrubou. Plano B. Cruze essas linhas de energia. Tá bom, Mignos. Vou cruzar. Oi, Pombinha! Como você é bonita! Ih, Luluca! Vai, vai, vai! É um finote, viu, Mami? É finote! Ai, 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 Luluca! É finotinho, fin... Olha o foguete, Mami! Foguete, gente! Ai, meu Deus, calma! Eu tô quase chegando onde você tá, hein, Luluca! Tá quase, Mami? Cheguei, gente! Tô indo bem, Luluca! E vocês? Esgotos! Gente do céu! Aí tem esgoto! Aí tem não sei o quê! Vamos lá, gente! Agora estão os esgotos! Obrigada por ter mandado o helicóptero de volta! Ah, de nada, Mami! Pedir pra eles voltarem pra te buscar, Mami! Tá bom! Agora eu já vou pelos seus, tá? Tá bom, Mami! Ah, já tá perto, então, né? É, mais ou menos! Eu tô com a pombinha! Ah, tá aí, então! Acabei de passar por aí! Agora eu tô subindo as escadas! Eita, gente! Quase não foi ali! Vocês viram, né? Quase eu, Luluca, dei uma caída! E agora? Onde eu cheguei, gente? Será que tem que passar naquela porta? E aí, Luluca, acabou? Não, eu tô indo assim, ó! Claro, Luluca, encontrou... Mas fala pra eles que não é verdade! Gente! Que não é inocente! Sete! Prisão de Alcatraz? Nossa, Luluca! Eles te mandaram pra uma prisão mais tenta ainda! Meu Deus, gente! Meu Deus! Ah, ótimo! Fomos enviados pra Alcatraz! Encontraram uma ferramenta que nos deixe quebrar um dos banheiros! Tá bom! Meu Deus, achei! Ei, eu tenho algo nessa sala que pode ajudar! Achei, Miglis! O que eu faço agora? Será que eu tenho que ir buscando em todos os banheiros? O que que é pra fazer, Luluca? Eu acho que eu... Ai, consegui! Achou, achou? Não! Não tem nada aí? Não tem nada! Gente do céu, que tenso! Mandaram a gente pra uma prisão mais complicada agora! É, uma prisão de segurança máxima, Luluca! Você não abri a força privada? Não consigo nem abrir a privada, gente! Tá bom! E essa aqui? Também não consigo? Gente! Que complicado, viu, Mami? Que complicado! Achei longo, Lulu, esse skate! Gente, longo! Esse skate é gigante! Gente, eu tava achando que era aquela privada lá, porque... Foi a única que abriu? Foi a única que abriu! O resto não abriu! Ué, Miglis! Não entendi o que você quer que eu faça! O Miglis não me explicou o que era pra fazer, gente! Eu não sei! Volta nele, Luluca! Não, mas ele não vai falar de novo, vai? Ah! Oh, Miglis! O que que é? Eita, gente! Não vi que tinha um andar de cima! Vamos procurar aqui, então, no andar de cima! Eita, Miglis! Mami! Chegou aqui, Mami? Tô chegando, Luluca! Ai, meu Deus, gente! Eles me levaram pra ir pra ir! Nossa, a gente se riu! Olha, aquela... Aquela bed, aquele emblema! Aquela bed! Mas não dá pra pegar, né? Nada pra ver aqui! Ah, ok, gente! Não consegui pegar! Oi, meu Deus! Tinha um indicador, gente! Oi, Luluca! Oi, não tá de cima! Oi! Oi! Pode vir! Ó, fechou! Ó, desculpa! Vem cá, Luluca! E agora? Agora é pra cá! Ah, Mami! Você tava me esperando, né, Lulu? Tava, Mami! Vamos lá! Meu Deus, que que eu ativei a trava do shift! Ui, 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 ui! Pulei, Luluca! Eu tô com o do Mário! Nível 8! Pipe! Pipeworks? O que será que é isso, Mami? Ai, nem que tanto! Ai, meu Deus! Você sabe, né? Eu já sei em você, Luluca! Ai, Mami, eu não tô conseguindo passar! Consegue? Não, é que eu não tinha... Ele ainda não tava deixando eu passar, entendeu? Uuuu, é uma misteira rolante! Pois é, Luluca! Misteira rolante! Vai ser bem tarde demais! E corre-te! Tchau, Mami! Tchau, Luluca! Até já! Tchau, até! Ai, gente, já morri! Tup-tup-tup! Nossa! Que esse bicho é,irlina! Tup-tup! Agora sou eu que vou rápida! Ah, Mami! Você está competindo? Não, Luluca! É porque eu sei que você vai passar mais rápido nessa parte! E vai precisar bebsperado lá na frente! Tá bom, pera, gente Aqui, aqui Gente, mas mamis, eu não tô encostando o pezinho E o Roblox tá falando que eu tô correndo Eu não entendi, gente Uhul Foi, mamis, aqui você pulou ou você foi assim? Não, eu fui caminhando porque eu não sei pular, Luluca Eu achei que era tudo muito longe Tá bom, então vou andando também Caminhando, caminhando Eita, aqui afinou, hein, mami Você viu, Luluca? Eu fiquei três dias pra passar aí Ficou? Fiquei, mas eu consegui Ah, que bom Estou te esperando aqui em cima, Luluca Onde, mami? Já vais ver? Já vais ver? Que chique Uhul Olha como é o tubo bonitinho A escada, olha Como ela é bonitinha, ela é chique Vai, Luluca Aqui, ó, vem, vem Mas a gente roda, roda, roda E tá sempre dentro Rota, roda, roda, tá sempre aqui, viu, mami Passe pelo esgoto A gente já passou até na lua Né, mami? Não tem ideia, e aqui ainda continua Aqui E continuamos nós aqui Checkpoint! Checkpoint! E agora tem que tomar muito cuidado Porque são os ácidos cítricos Morreu? Morreu Ácido cítrico Passou! Morreu? Saiu, saiu, Luca Vai sair Ai, não, o portão tá treinado Tem que ter outra porta Como assim? Vai ter que voltar? É Ai, que absurdo, gente Não, Luca Se tiver que voltar E você me fala Será que é essa aqui do meio? É, mami Acho que é, viu Oi? Ah! Será que é essa aqui, ó? Eu acho que é Porque ela é a única Que não tem lava ali Você tá vendo? Você tá vendo? Tô vendo Opa Aê! Tá de novo Não, 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 não E agora? Eu quero sair daqui Aquilo é o lugar Gente Oi Mas eu acho que foi justo Porque a gente não fez nada errado, né? Pois é Só tem um pra andar Não é o do meio, Luca É esse aqui, ó Ainda bem que você enxerga Porque eu não sei qual é Não sei ver, gente Não é esse Não é esse É esse, mami Tá Primeiro, esquerda Direita Não Esse aqui não é Esse aqui não é É esse Uh! Calma aí Concentração Concentração Calma aí Não é esse Não é esse É esse aqui, mami Uh! Olha elas Que profissionais Olha você, né, Luca? Uai! O que aconteceu? Eu tô ficando aqui Pisei em tudo Ai, mami do céu Checkpoint! Olha, gente Eu pisei no chãozinho Mas o Roblox foi bondoso E deixou, mami Ai, comigo não foi tão contoso, não Não, você me pisou Só pode mesmo É, aí já não foi culpa do Roblox, né, mami? Aí já foi você mesmo Foi culpa da tia Télia, que é noob Foi, foi, aí foi, mami Não posso negar Tá bom, Luca Ih, que presa do portão Peraí, abre o pochão Oi! Já foi, mami! Tá certo, Luca Gente, agora é aquele de cantinho Sabe? Que você tem que ir pulando Pulando, não acredito Ai, também morreu Oi! Ai, meu Deus, gente Ó, esse aqui, mami Dá pra você ir daqui Aí desse aqui dá pra pular Eu não consigo pular Será que eu pulei? Eu pulei Eu tinha pular Não tem outro jeito? Tem Tem Eu consegui pular Vou tentar mais uma vez Aí se eu não conseguir Eu vou pelo canto Não, eu morri, gente Mas a outra vez vocês viram que deu certo, né, gente? Mas tudo bem Mas eu vou pelo cantinho também, mami Aí eu consegui pular o último Conseguiu? Só o último Então, pera Esse aqui? Aê! E agora? Já foi pra porta Olha, essa porta não parece aquela de hospital? Parece, mas é a saída, Luca É, tem nível 10 Ó, jardim Jardim, que tal? Sei lá Tem gente jogando aqui, ó Oi, pessoal Tudo bom? Como vai a vida? Tchau, gente Aqui só pode os prisioneiros com o melhor comportamento Ai, então só tem dois, mami Nossa Você viu? Pessoal aqui tá bem Mal doce Foge, foge, foge Que deve estar chegando perto da sua Ai, tá um policial Já guarda ele e tira um de vocês E você fica meio dormindo Meu Deus Ele deu um confinamento Meu Deus, gente Não! Presa de novo Não, gente De novo Alguém abre o banheiro Nossa, mas aqui a gente foge de todo lugar Pior, né, mami? Pois é, Luca A segurança é fraca, hein? É, gente A segurança tá bem fraca aqui, viu? Gente Mas, nossa Mas eles pegam a gente toda hora Põe a gente lá E aí cada vez é pior, né, mami? Mas a gente sai de tudo É, mas aí não dá pra gente esperar Porque se a gente não fez nada Esperar 102 anos A gente não ia 150, Luca Ah, 150, mami? É, a gente não ia sobreviver, né, mami? Eu acho que não, Lu Depende Se uma criancinha de um ano for presa Aí até tem chance, né, mami? É, de viver 150 anos, né? Pode ser É, mas tipo, ah, não sei Tipo, ah, tipo, eu morri Como que você abriu? Assim mesmo, Lu? Ah, dê, 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 dê Oi Oi Do nada você apareceu com a sua roupa Mami, tá complicado Então, produção, acelera aí Buraco de banheiro de novo Buraco de rato E bora continuar, mami Ai, a luz no fim do túnel A luz no fim do túnel No fim, não No fim do túnel Uh, agora tem mesmo um helicóptero Deve ter falado Nossa, agora será que esse vai nos salvar, mami? Vou te esperar Entra no helicóptero E vamos sair daqui para sempre Será, Lu, Luca? Espero que sim, mami Nós conseguimos E aí, gente, gostaram? Liberdade Então deixem muitos Likes E se inscrevam no canal Se ainda não forem inscritos Agora a gente vai aproveitar aqui Essa piscininha, né, mami? Uh, merecido descanso Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau